Muito bom. Agora, Luiz Antônio, está com você a história, porque parece que a economia está dando uma reação. Até aqueles institutos, aqueles órgãos internacionais, dando aí sinais de que a economia do Brasil está em recuperação. Você viu? Temos aí queda do dólar, a Bolsa, um comportamento surpreendente para muita gente e tal, muita gente que apostava na tragédia. Então, estamos vendo aí que a coisa está avançando. Ontem, o Senado também deu aval exatamente a um novo plano econômico que vai vigorar no país e parece que o mundo econômico está vendo aí com bons olhos. Agora, isso tem que resultar em coisas melhores. Se o juro baixar exatamente aos níveis que o empresariado comercial, industrial está querendo, aí nós vamos ter aí realmente o país recuperando exatamente toda a situação. Que não só o Bolsonaro teve culpa, não só o governo Bolsonaro, mas a pandemia também. Então, não vamos também crucificar o governo passado em tudo. Então, fez tudo errado, mas foi mais agravado ainda pela questão da pandemia. Luiz Antônio, como é que está a situação do emprego na região de Araraquara? Embora os números parecem que esses números sejam positivos, ainda os índices estão bem distantes daquele que seria o ideal. Tasca aí a visão que você acabou apurando exatamente para colocar para os nossos ouvintes. Vai lá, Luiz Antônio. Bom, Madá, estudo da Fundação SEAD aponta que a região central do estado de São Paulo registrou a criação de noventa e quatro empregos formais no mês de abril, segundo dados do Caged. Em Araraquara, o mês de abril terminou com a geração de duzentos e oitenta e dois postos de trabalho e é o mês com mais postos gerados desde abril do ano passado, pelo menos. No acumulado do ano, são duzentos e trinta e um postos criados. O destaque ficou com o setor de serviços responsável pela criação de setecentas e dez vagas desde o início do ano, sendo que dessas setecentas e dez, trezentas e trinta e duas vagas foram criadas apenas no mês de abril. Esse é o panorama geral, Madá. Agora, Ernesto, certamente foi aquilo que eu disse no começo. É claro que a gente espera uma reação muito maior, porque se você analisar bem, o nível de emprego ainda não atingiu aquele ponto que a gente fala, olha, daqui tantos meses ou tanto tempo estaremos recuperados. Mas, enfim, parece que tem aí alguma coisa positiva no fundo do túnel. Não é isso, Ernesto? Madalena, eu concordo 100% com você quando você fala que o juro deveria estar mais baixo. Aliás, isso é um consenso. E o que eu vou falar aqui agora, Madalena, não é para defender o juro alto. Eu vou tentar só explicar o que está acontecendo. Ontem, a autoridade financeira dos Estados Unidos, do Federal Reserve, o Fed, disse que está difícil de controlar a inflação nos Estados Unidos e que o juro não só é mantido como a tendência de subir. Isso acende um sinal vermelho no Banco Central. E nós tivemos a aprovação do arcabouço no Senado com modificações e não tem garantia de que, ao voltar para a Câmara, ele vai ser aprovado. Então, é só uma situação de insegurança. Agora, é lógico que para ter a retomada de economia, a gente tem que ter o juro no nível da inflação ou talvez até um pouco abaixo. Nos bons tempos, a gente lembra dos Estados Unidos chegar a zerar esse índice. Você deve lembrar isso, Madalena. O juro interbancário nos Estados Unidos era zero. A gente até ficava imaginando como que isso é possível. Eu vejo com bons olhos a recuperação porque o empresariado, não o pessoal financeiro, está fazendo a sua parte e está tentando de todas as maneiras recuperar o que não está sendo fácil. Agora, também lembra, Madalena, que a função do Banco Central não é ser popular, é ser estável. A ideia de fazer os mandatos serem intercalados com o presidente era justamente para um presidente não tomar posse e, no primeiro dia, ainda no palanque, desmanchar tudo o que o outro fez. A ideia era boa. Isso vinha sendo, inclusive, seguido desde a época do Fernando Henrique, mas de uma maneira informal isso não estava no papel. O que o governo Bolsonaro fez foi colocar no papel. Isso explica, por exemplo, porque quando se fez aquela farra toda com dinheiro para o Bolsonaro tentar se reeleger, a inflação não explodiu tanto assim porque o Banco Central colocou o juro nesse nível onde está. Isso é culpa daquela bagunça no final do ano que eu alertei aqui nesse mesão várias vezes. Então, vai baixar? Vai baixar. E vejo com bons olhos. Acho que vai caminhar de uma maneira serena e o Banco Central vai continuar tomando tapa. Agora, o Banco Central não deve ser instrumento de política econômica do governo. Todos os países que fizeram isso viraram repúblicas de banana e a sua moeda esfarelou. A minha visão é contrária, Madalena. Acho que a pseudo-autonomia do Banco Central tem se mostrado um desastre político. Porque você tem uma agenda levada pelo Banco Central em detrimento de uma agenda que a sociedade aderiu. Porque a eleição não é só a vitória de uma pessoa. É a vitória de uma ideia econômica. É a ideia de uma proposta de quatro anos. Durante dois, você tem alguém jogando contra, literalmente, porque também não tem autonomia. Alguém que joga para o mercado financeiro. Mas, enfim, essa é a primeira experiência que o Brasil vive. Pode ser que a gente vá aperfeiçoando, entendendo melhor esse mecanismo. Cabe mudanças na lei. Concordo com você. Daqui para frente. Primeira experiência. O próprio Lula já governou no outro cenário. Ele assumiu em 2003 e colocou Henrique Meirelles, que era, inclusive, um cara muito mais ortodoxo do que o próprio Lula ou PT. Mas, enfim, havia ali uma sintonia. O José de Alencar, que era vice-presidente lá atrás, fazia o coro pela redução de juros. O contexto mudou muito. Mas, voltando aqui, a dar os números, você percebe que o emprego é o grande chamariz da economia. A inflação está controlada, os preços estão aí jamais controlados, etc. Mas é a geração de emprego que determina um otimismo social. Quando sobe o emprego, automaticamente sobe a renda, porque o trabalhador passa a ser mais disputado e, portanto, ele tem mais poder de negociação, melhora o cenário. Isso ainda não ocorreu. Outro dia eu fui chamado de otimista aqui e não entendi por quê. Ora, não era uma leitura de futuro. Otimismo você tem em relação ao futuro. O que eu estava fazendo e faço é a leitura do momento. O contexto é muito favorável ao governo. O governo coleciona vitórias. Há uma crise de articulação política. O governo está emplacando tudo. Inclusive, a vitória do Zaninho ontem teve uma vantagem muito maior do que a do André Mendonça e do Cássio Nunes no governo Bolsonaro. Acho que foi a segunda ou a terceira maior da história. Não, está bem abaixo de... Mas recente, sim. Recente, sim, com toda certeza. Mas a geração de emprego você percebe que ainda não está efusiva. Araraquara soma, então, 282 empregos gerados em abril no saldo do ano 231. É um percentual muito tímido. Alguns setores ajudam a puxar isso. Outros têm uma situação bastante delicada, crítica. Mas é o segundo mês, é o terceiro, do total de quatro, que tem criação de vagas. E, portanto, nós temos aí, por enquanto, um cenário de crescimento pequeno, mas um crescimento que tem se mostrado um pouco mais contínuo. esperamos que isso comece a acontecer, que todas essas bases, essas ideias aprovadas, comecem no segundo semestre ou no ano que vem, representar mais emprego. É isso que importa no final. Agora, né, Fernando, nos parece que muitas coisas que parecem boas para os Estados Unidos não são boas para o Brasil, né? Então, quer dizer, nós precisamos ter a nossa visão econômica, né? Porque o Brasil é a sexta, a oitava potência do mundo hoje, né? Chegou a sexta, tal. Mas, enfim, nós também temos aí as nossas necessidades. Então, com a queda do juro, que é uma reivindicação do empresariado, a gente fica apostando, não, o Campos Neto tem razão. Não sei se ele tem razão. De repente, ele pode estar profundamente equivocado. Porque aquilo que é bom para segurar a inflação em outro lugar pode não ser ótimo para o Brasil. Porque o Brasil tem muito a construir, bem diferente do que acontece nos Estados Unidos, do que acontece na Europa. Nós temos que construir estradas, nós temos que construir a estrutura desse país, melhorar, inclusive, a própria produção agrícola. A nossa agricultura, ela ainda é, em muitas situações, sabe, primária ainda. Outro dia eu vi aí dizendo que, sabe, nós vamos agora colocar máquinas especiais, tal, porque nós estamos ainda engatinhando, apesar de termos aí uma produção excelente, mas nós estamos ocupando muito espaço para a nossa produção. Aqui em Alanaquara mesmo eu me lembro de um fato, está certo, que um sujeito veio reclamar no nosso programa, porque a laranja, sabe, estava sendo especulada pelas grandes fábricas, tal, aí mostraram. Sabe o pomar dele? Está bom? Precisava aí de 50 mil pés para produzir os 10 mil pés que uma fábrica de suco tinha aqui no seu espaço. Quer dizer, tinha um pomar altamente produtivo. Por quê? Porque investiram naquele pomar pequeno para ter aí uma boa produção. Cada pé de laranja produzia 20 vezes mais do que quase um hectare de terras muito plantada e com pouca produção. Então nós precisamos ocupar menos espaço com produção maior. É isso que nós estamos precisando. A nossa agricultura ainda é muito deficiente. Parece ser muito boa, mas ocupa muito espaço, certamente, para poder fazer a sua produção. Precisamos reduzir esse espaço para não ter que invadir, como estamos invadindo aí, reservas naturais. Então, nós temos muitas coisas diferentes do resto do mundo, Fernando, que nós não estamos respeitando. Deu para entender onde eu quero chegar ou não? Esse exemplo aqui da questão da laranja é muito claro. O sujeito vai reclamar aqui que, olha, porque aí o sujeito da indústria veio aqui e falou, Claro, o pomar dele tem 200 mil pés e não produz 80 mil caixas. O meu tem 20 mil pés e produz 150 mil caixas. Ele não investe no pomar dele. Ele quer ganhar exatamente com o grito e não é assim que se ganha. Ganha-se com a produção. Pois não, Fernando? Adalena, eu acho que o que está acontecendo no Brasil é uma situação bastante complexa. Você sabe que eu aqui arrisquei dizendo que o Campos Neto ia ser racional. Ia ser racional. Eu acho que a gente está chegando num momento onde já se perdeu a racionalidade. Se você analisar os principais economistas do país, todos eles praticamente quase uma unanimidade. Os varejistas também quase que uma unanimidade dizendo que o Brasil precisava agora acabar com essa história. Não vou dizer que faça uma virada no que está acontecendo com relação à taxa de juros, mas pelo menos dando mostras de que alguma coisa vai acontecer ou pelo menos diminuindo nesse primeiro momento, já que os sinais são positivos da economia brasileira. E por que eu falo isso? Porque se a gente perceber, ao longo desse ano de 2023, tudo que já aconteceu economicamente no Brasil é positivo. Muita gente fala assim, o Lula tem muita sorte. Eu não acho que é sorte, não. Eu acho que o Brasil está vivendo um momento diferenciado. Quando você coloca o Brasil perto do que está acontecendo no mundo afora, você vai reparar que o Brasil está numa condição bem diferente. Inflação em queda, os números positivos, agências de rating estão fazendo com que o Brasil assuma uma posição de investimento diferenciada. Ou seja, o Brasil está dando mostras de que tem condição de sustentabilidade. A inflação, só o simples fato dela estar em queda, mostrando números bastante positivos, isso já seria um fator determinante para que houvesse uma mudança, pelo menos desse foco que o Banco Central tem assumido. Por exemplo, hoje eu vi, subiu também ali os juros lá na Europa. Ou seja, quando você pega Estados Unidos e Europa, os números lá são bem diferentes dos números que estão aqui no Brasil. E o que eu vejo de ruim nessa história toda? O Brasil, a partir do momento que continua insistindo nessa taxa alta de juros, um dos juros reais mais altos do mundo, mais alto no ranking, o que acontece? Você começa a inviabilizar alguns segmentos aqui no Brasil. Segmentos que não conseguem ter sustentação, porque vivem muitas... O varejista é um deles. A gente vê que é uma situação que vai chegar a um ponto bastante complicado. O que eu acho que deve acontecer é o seguinte, quem está ganhando dinheiro com o atual cenário? Banco. Pense nisso, quem ganha dinheiro com o juro nessa estratosfera que o Brasil está vivendo? Se você for fazer uma análise bem rasa, e eu não sou economista para isso, mas eu sei ler os indicativos, eu sei ler gráfico, repare quanto está entrando de dinheiro no Brasil de investimento estrangeiro. O Brasil se torna um país extremamente atrativo a partir do momento que oferece uma condição de juros que nenhum outro ponto do planeta está fazendo. Então, se você pegar o gráfico do que está entrando de dólar no Brasil, você vai perceber que tem muito investimento estrangeiro chegando aqui no país. Isso deixa uma condição muito agradável para muita gente. Então, tem muita gente ganhando. Só que aqui dentro tem gente que está perdendo. E isso precisaria acabar. Exatamente. Então, é aquilo, né, Fernando, que você matou certinho aí. Quem que é o presidente do Banco Central? Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto. Quem é ele? Amiguinho do Paulo Guedes. Quem é Paulo Guedes? Um banqueiro, né? Então, quer dizer, está com a política exatamente que é agradável a eles. Enquanto está todo mundo contrário, eles continuam mantendo exatamente aquela história e fazendo uma narrativa completamente equivocada, dizendo que não, nós é que estamos segurando a inflação, porque se não fosse o juro a essa altura, a inflação poderia explodir. Então, está aí. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos tempos, né?